Bora lá iniciar PES 2017 Com certeza que esse vídeo vai ser excluído por causa dessa música ai Quem merece, reclama com o PES 2017 Qual que é o nome, não comigo Aqui na página inicial temos Amistoso, My Club, UEFA Europa League Não dou muita coisa não Partida tem que jogar partida rápida, partida rápida, divisão online Lobby de partida pro jogador, lobby de jogo em equipe Competição, é claro, não é novidade Liga dos Campeões, UEFA Europa League AFC, Champions League Liga, Copa e competição online Vida futebolística My Club, Liga Master, Ruma Estrelato Estatística tem treino, editar Estatística, atualização de pacote de dados Aplicar a atualização ao vivo Galerias, replay Configurações online Configurações de sistema E opções Já que já vivemos todos, vamos ao Amistoso Obrigado 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 O Fernando Italiano, pelo que parece, é o único oficial, acho que tem os mesmos times do Internacional, Lásio, Mila, Napoli, Valermo, Roma, Torino e Udinese. Não sei que negócio também, ah tá, a Jax, a Jax. Obrigado. 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 O FAMOSO Esqueci do Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Real Nacional, Palmeiras, Ponte Preto, Santa Cruz, Santos, São Paulo, Esporte do Recife e Vitória. Vitória que é uma derrota. Liga Argentina Hum, Bocai Júnior. Só o Bocai Júnior que é bom nessa porcaria de Liga Argentina. Os irmãos vão ficar com raiva de mim comentando nisso. Esse aqui é o time do Papo, não é? Sei lá qual é. Acho que é esse. Não, acho que é esse aqui. Ah, é. Sei lá, também não quero saber qual é o time do Papo. Liga Chilena Colo Colo, famoso. Universidade do Chile. Como eu queria uma placa de captura agora. Pra não ter que ficar segurando a câmera. Playmando pra caramba. Outro time da América Latina. Red Bull Brasil. É, não tem mais o Vasco não, filho. O Vasco só no... Até 2016. Até 2016. Esse time são o que? Da Arapia? Catar. Caraca, que bosta, mano. Minha mãe já tá cansada pra caramba. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto